Música Meu querido amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje o nosso vídeo está a coisa mais linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Sabe por quê? Porque ele envolve abacate, principalmente o caroço do abacate. Muita gente tem comentado no meu último vídeo falando Victor, por favor, gostaria de aprender da forma correta a como eu consigo germinar um caroço do abacate para eu ter essa fruta deliciosa no vaso ou no quintalzinho da minha casa. Dá certo? Dá muito certo. E é por isso que eu resolvei fazer esse vídeo para você, sem muita enrolação, para você aprender a fazer a germinação do caroço do abacate. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, corre no supermercado, compra o abacate. O abacate você vai ter que comprar ele bem maduro, quase apodrecendo. Por quê? Porque a semente vai estar mais propícia a germinar, tá? Comprou esse abacate, você vai separar a semente, corre na cozinha de casa, pega um recipiente ou um copo com água, a preferência limpa ou filtrada e sem cloro, tá? Para você conseguir fazer essa germinação. E você vai separar também alguns palitos, porque isso daqui a gente vai precisar. Separou todos esses objetos, o que a gente vai fazer? Corre aqui no caroço do abacate. Você tem que entender algo muito básico. O caroço do abacate, ele tem esse formato. Esse formato que é mais achatado, você vai colocar ele para baixo. E esse mais bicudinho, você vai colocar ele para cima. E os palitos, a gente vai enfincar aqui do lado, dessa forma que você vai ver agora. Pronto, gente. É desse jeitinho que você vai ter que enfincar. Parte mais achatada para baixo e parte mais pontundinha para cima, tá? Feito isso, você corre naquele recipiente e você vai deixar ele de molho. Desse jeitinho aqui, ó. Tem que ficar desse jeitinho para que a parte de baixo que está com água possa criar raiz e a parte de cima possa começar a sair o caule. Mais ou menos em torno de 35 dias até até 60 dias, você vai ter esse resultado aqui, ó. Dá só um look na coisa mais linda, maravilhosa, perfeita, que possa existir na vida. É um caroço de abacate com raiz e principalmente, olha só, já gerou o caule e já gerou a folha do abacate. Coisa de Deus isso daqui. Agora eu quero que você ensine em 60 dias, tá, meu querido amigo e minha amiga. Agora eu quero te ensinar você a fazer uma terra para você conseguir deixar esse pé de abacate mais forte para ele crescer mais rápido e você conseguir ter uma planta bonita. Corre imediatamente, você vai pegar um vazinho, tá? Quanto maior for, melhor. Vou pegar esse pequeno aqui só para ele fazer o enraizamento. Em todo vazinho, você vai colocar a primeira camada de pedras, pedregulhos, para não ter problema de entupimento e nem apodrecimento de raiz. Daqui da metade, aqui do finalzinho até a metade do vaso, você vai colocar de terra preta, terra vegetal ou terra do teu quintal. Da metade até aqui em cima de esterco de gado, galinha ou codorna ou se não tiver nenhum desses, humo de minhoca. Mexe muito bem, você vai ter essa substância aqui. Corre, pega aquele caroço de abacate que já está germinado, você vai abrir um buraquinho bem no meio e aí você vai colocar ele aqui para ele concluir o término do enraizamento e principalmente fazer o crescimento da planta. Pronto! Dica rápida, simples, sem gastar tanto tempo e principalmente você vai conseguir enraizar teu caroço de abacate dessa forma que você acabou de aprender. Para você conseguir ter um caroço de abacate bonito, saudável, forte e para você conseguir fazer tuas mudas ou principalmente para você que está com a ideia e quer começar a plantar em vasos essa é uma das melhores fórmulas. Para você que não assistiu ainda o enxerto do abacate para ele produzir em menos de um ano clica aqui nesse card porque você vai ter um vídeo muito bacana para você fazer enxertia e principalmente ter um abacate produzido rápido. Victor Horta na Baronda está aqui para te ajudar primeiramente eu peço uma ajudinha sua que é esmagar nesse like para que o máximo meta o dedo nesse like para que o máximo de pessoas possam estar assistindo esse vídeo e compartilha. Manda esse vídeo no grupo do WhatsApp no grupo da família para que o máximo de pessoas também possam estar assistindo esse vídeo e é lógico aproveita e vem se inscrever nesse canal. Até a próxima e um grande abraço!